Olá, JB! Hoje a gente vai falar sobre um assunto aqui na Dica Clean Vet de um animal que está cada vez mais comum nas famílias brasileiras, como o pet, o coelho. E a Dra. Paola Américo vai trazer várias dicas sobre esse animal que está tão frequente aqui também no consultório. Muito frequente. Os coelhos estão vivendo aqui na nossa rotina muito grande, cirurgias também a gente tem feito bastante. O clínico, na verdade, é o Dr. André e eu acabo fazendo as cirurgias aqui. E como eles estão cada vez mais comuns, também precisa de um especialista para esses animais silvestres, não é isso? Com certeza. Eles têm o mundo deles, eles são herbívoros, estritos, né? Eles têm o comportamento deles que é diferente também. Então, sempre necessitando do especialista, com certeza. Ah, e uma curiosidade, né? O que a gente sempre vê nos desenhos animados em filme é o coelho comendo cenoura. Pode dar cenoura para o coelho? Não. Não pode dar cenoura para coelho. O coelho, ele tem um seco extremamente longo, onde tem uma fermentação de bactéria muito importante. Alimentos como maçã, banana e cenoura, no caso, pode levar a uma fermentação bacteriana importante, formando bastante gás e comprometendo a saúde do nosso coelhinho. E para brincar, Dra. Paola, como que a gente faz para brincar com o coelho? Na verdade, o coelho, ele interage muito bem. Alguns não tanto, outros mais. Eu vejo aqui, diariamente, coelhos que dão beijo, fazem festa para o dono, outros já são mais isolados. Então, na verdade, eles estão num processo de domesticação. Daqui a uns anos, eles vão estar iguais aos cães, na verdade. Mas o ideal é dar objetos sem celulose, sem tinta. Então, rolo de papel higiênico, rolo de papel toalha, eles gostam bastante de brincar. E quais as doenças, né? Falando assim, quais os problemas que a gente pode notar, quais são as doenças mais comuns desses animais? As doenças mais na rotina que a gente acaba atendendo, o Dr. André atende na clínica, é sarna de ouvido, tem uma doença muito comum que é a pododermatite, que é uma inflamação na patinha deles, fica avermelhada, é uma doença muito grave, podendo fazer até uma infecção óssea. Já chegamos até a amputar animais com pododermatite grande. Tem os coelhos que estão apresentando bastante tumores também, por estar prolongando a vida deles. Coelhas com tumor de mama. E a gente tem também fraturas, ruxações por trauma e o crescimento do dente deles, que é um fator muito importante das pessoas notarem. O coelho, ele precisa desgastar o dente dele, que normalmente ele desgasta com a folhagem, né? Comendo folhas. E quando não tem esse desgaste, é um crescimento importante, levando à dor e eles parando de comer. E podendo levar eles até a morte. E você me contou que também tem uns quadros que chegam bastante na emergência, né? Quais são esses? Coelho, ele gosta muito de corpo estranho, de pegar coisas. Principalmente corpo estranho linear. O que é o corpo estranho linear? Eles gostam de fio, eles gostam de lã, eles gostam de tapete, eles gostam de pegar linha. E isso acaba comprometendo o quê? Fazendo uma obstrução intestinal. Parcial no início, porque são fios, mas levando a um quadro de sepsemia, precisando entrar em cirurgia para retirada desses corpos estranhos. Então mantenham seus coelhos longe dos fios de lã, de tapete, etc. Eles são lindos, mas precisam de cuidados especiais também, né? Inclusive quanto à higiene. A gente tem que dar banho no coelho sempre? Tem que escovar o pelo? A escovação é importantíssima. A gente tem que estar escovando sempre, todos os dias. E o banho você pode dar mais esporadicamente, mas é importante manter eles sempre limpos. Então se precisar dar banho para manter ele limpo, que dê banho. Se precisar escovar para retirar o excesso de pelo, que escove. Paola, e você falou de fraturas e luxuações. Como que elas acontecem? Na verdade os coelhos, eles têm a musculatura muito forte, uma explosão muito grande. E eles têm o osso muito fraco. Então às vezes em momentos de explosão deles, eles acabam quebrando mesmo. Pulando num sofá, pulando de uma cama. Então é válido tomar esse cuidado. Esses dias mesmo eu operei uma luxação de joelho num coelho. Que na verdade a porta bateu na patinha dele, pelo osso ser muito frágil, acabou luxando a patela dele. Então é válido também a gente tomar esse cuidado com os nossos pequenos. Doutora Paola, eu reparei que você está segurando o Bartolomeu. Ele está super confortável no seu colo, né? E ele também aceita ser segurado como um bebê. No colo ele fica tranquilo. São todos os coelhos que são assim? Nem todos os coelhos aceitam todos os tipos de posição. Mas eu estou segurando o Bartol da forma correta que se segura um coelho. Muitas pessoas têm o hábito errado de segurá-los pela orelha. Vem filmes, desenhos, que o coelho tem que ser segurado assim, dessa forma. Essa não é a forma correta. A forma correta é a gente segurar ele sempre com a patinha voltada pra fora. Por quê? Como eu disse, eles têm uma explosão muito importante muscular. Então, quando a gente segura eles de frente, eles podem dar coices na gente que pode machucar. De verdade, é bem forte. Então, o ideal é segurá-los assim. Entendi. E pra terminar, né? Pra gente encerrar, tem alguma curiosidade pra você deixar aqui pra gente sobre os coelhos? Vale a curiosidade de que cada espécie tem sua peculiaridade. Por exemplo, um cão que urina com sangue tem que correr no veterinário. Ele deve estar com uma cistite, um cálculo, uma prostatite e etc. O coelho, ele já pode urinar de diversas colorações, tendendo do amarelinho claro até às vezes avermelhado. Então, por isso a gente conheceu o mundo das espécies que a gente tá adquirindo e colocando dentro da nossa casa. Música 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 Música